O que é tequinha? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha que eu tô aqui Tô filmando essa porra aqui Ah, agora? Deixa eu ver Olha aqui, olha aqui Olha aqui Ó aqui o sister Caralho, velho Que isso Que cara doido, velho Ah, não, não Isso mesmo